António Sobrino António Sobrino António Sobrino António Sobrino Sobrino António Sobrino Sobrino António Sobrino António Sobrino António Sobrino António Sobrino António Sobrino Sobrino António Sobrino Sobrino António Sobrino 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 António Sobrino 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 António Sobrino 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 So Beijinhos para todo mundo, não é para assim ver tudo, desculpem, para todo mundo. Seve ouro para o Luxemburgo, para a Laurinha também. Meu Deus, Senhor, me condo, leva-me à montanha, lá perto do céu. Onde está Jesus? Subi à montanha, falei com Jesus. E tive na mão, o raio de luz. E lá na montanha, fui beijar a cruz. E numa oração, falei com Jesus. 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 E se tivete, se tivete. Se tivete. Há cinco minutos, que saio daqui, ia como louco. Os olhos formais, com sorrisos é triste, altos cantos da boca. Há cinco minutos, estive eu calada, a espirar-lhe o sexto. Doce, são. Chau, pôs, pôs. Pôs, pôs a noite, amando pra cá. Um abraço, pôs, 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 pôs. Pôs, pôs, pôs... Enxuto Mas quando repasso Que é como castigo Na alma aparece A gente aparece Em cinco minutos Cinco minutos É só Há cinco minutos Estava a lembrar Do tempo passado Do tempo em que andar Tornido por ele Estou envaporada Há cinco minutos Fiz contas à vida E aquilo foi breve Nos olhos enxuto Nos olhos enxuto Mas quando passo Que é como castigo Na alma aparece A gente aparece A gente aparece Em cinco minutos E agora em inglês Música Música Mas quando posso, que é como castigo, não me apresse A gente amilhece em cinco minutos Mas quando posso, que é como castigo, não me apresse A gente amilhece em cinco minutos Olha, agora vou dar aqui uma modinha bem antiga Quando eu era assim uma miúda pequenina e aos pais Eu ouvia tocar esta música assim Trocava a minha vida pelo teu olhar Quero ser tua namorada, mas não quero mudar O amor é assim, é tão bom de sentir Sem o beijo dos teus, eu não quero partir Estou apaixonada Pois eu sei o que ir Não posso estar em nada Mas estou feliz O amor é belo O amor é verdadeiro É nem é muito impenso O que eu sei O que eu sei O que eu sei O que eu sei Chama-se coisas do coração Ai, ai, ai É só não é só Com os coraçõezinhos apaixonados Como o meu ar Quando eu te vi Pela primeira vez Sorri por ti Talvez por ti me vês Vou ver se o teu olhar Nasceu a paixão Senti-me envergonhada Coisas do coração Estou apaixonada Pois eu sempre o que ir Posso estar em nada Mas estou feliz Ai, o amor é belo O amor é belo O amor é verdadeiro É nele que penso Penso, 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 penso Estou apaixonada Estou apaixonada Pois é sempre o que ir Posso estar em nada Mas estou feliz O amor é belo Quando é verdadeiro E é nele que penso É esse dia inteiro Com exas de coração Faz o marido É solano, é solano Obrigado É amor, é amor Tanto para não esquecer Que pode levantar a senha para o jantador já alugar Levanta então a sua senha Também vou-te lembrar É isso aí, é isso aí É agora já É agora já Obrigada Olha com tanta burganha e o chocolate Cadeta E eu a mania com isso na cabeça Quem quer Deixa eu ficar aqui mais um curinho Está ali, está lá Está ali, está lá São Paulo Agora estou aí agora um pedido Estamos viajando até ao Brasil Vamos lá e bora ao baile da fazenda Roberto Carlos A madrugada passou e não volta mais não O baile vai Com as fontes de meia Começa a ser um milho E ouro pra acabar Cheia de lançar Só pelo prazer avançar E outros só pelo prazer se avançar Acho feito O fogo todo se diverte nessa festa Que vai até o outro dia ganhar Quem já chegou a certo passo nessa dança Quem não chegou a certo passo pra chegar E virou! Prodecer! Canças são passos soltos de um salão inteiro Um garçomzinho quase nem sai do lugar Que tal um barro que pergunte e lhes responde Um barro é bom, mas melhor ainda é namorar Quando a alegria está no rosto dessa gente Que esquece tudo e não tem o tempo a passar Acabou, sacou o levo tocar fide O pé esquisito e o povo começar a cantar E a madrugada que passou Não volta mais, não volta não A madrugada que passou Não volta mais, e não Eu bailo a fazer Neste caso eu bailar viva, não é bom? Dizem pra alguém de longe olhar Do alguém que ama Há muito tempo e nunca pôde lhe falar Tira pra dança e é pra gostar de a noite inteira Depois do bar e de estampa não deixe pensar O sol é cheio e o sanconeiro continua Vai na capa e eu não para de tocar Sai pela volta todo mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo vai cantar Não aceita nada Essa é fácil A madrugada que passou não volta mais Quero ouvir agora As minhas costas A madrugada que passou, não volta mais 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 musiquinha que ainda nasceu esta tarde qual será ela? vamos bailar uma balsinha esta tarde está fresquinha valeu! oof! é lindo na primavera e o senhor salva rapazes e referinhas cantando vidas cantinhas ouvindo os grilos cantar ouvindo os grilos cantar oh, é como nunca quem dera se virá assim o monte beber água em qualquer forma é lindo na primavera não lhe vejo quem bebe não lhe espera se morre só lhe vejo quem bebe só lhe vejo quem bebe água em todas as fontes é lindo na primavera é lindo na primavera perciar essa água rapazes e lembrinhas cantando vidas cantinhas ouvindo os grilos cantar ouvindo os grilos cantar o meu amor o meu amor vai me dar subir ao ciro e morrer o meu amor é lindo na primavera 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 são friais e stands Canta, canta, lá na fonte do rosto, nós cantamos todo o dia, nós cantamos todo o dia. Canta, canta, lá na fonte do rosto, é lindo na primavera, vencear essa aula, rapazes e raparigas, cantando-nos lindas cantigas, ouvindo os gringos cantar, ouvindo os gringos cantar. Canta, 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 lá na fonte do rosto, é lindo na primavera, vencear essa aula, rapazes e rapazes e rapazes e rapazes, únicas cantar, ouvindo os gringos cantar. Amém. Toda noite canta, canta, lá na fonte o rosto e nós, nós cantamos todo o dia, nós cantamos todo o dia, do nascer ao pôr do sol. Eu vivo na primavera, ver cigarras ao ar, rapazes e raparigas, ouvi-me o lido das cantigas, ouvi-me o grilinho cantar, ouvi-me o grilinho cantar. Oh meu amor quem me dera, subir ao cinto do monte, beber água em qualquer fonte, é lindo na primavera e é para acabar, ouvi-me o grilinho cantar. Oh meu amor quem me dera, subir ao cinto do monte, beber água em qualquer fonte, é lindo na primavera e é lindo na primavera. É para o grilinho? É para o grilinho? É para o grilinho? É que está aqui um senhor que é conhecido por grilinho, ficou todo contente quando viu que é os grilos a cantar. Você queria ser feito mais tarde para quê? não tinha sorte eu não tinha paciência para o aturar agora é que estragou tudo havia de ser é que estou aqui em direto não posso dizer disparados é agora é agora calma, não me batam a culpa é do gringo que não se cala como é que aquilo se chama? peraí que falta-me aqui a memória é a lenda, a lenda de uma guitarra eu tenho a letra disso aqui a alguns eu juro que sim quando chegar à sua idade eu já não tenho memória nenhuma este já está tudo desgraçado porque eu já tenho uma certa idade isto já vai pesando a memória já vai ficando fraca quando vocês chegarem à minha idade é que vai ver o que é que uma pessoa sofre quero, vocês têm mais energia do que eu está assim não é bem igual é um bocadinho diferente é um bocadinho diferente Música Numa casa abandonada, em ruínas seguracadas, tudo que ela sombria, foi encontrada sozinha, uma guitarra velhinha, dos tempos da feralia, ninguém sabia, seria até na semana, o final do que tu refia, e foi-se a luz. Música Ora, meus amigos, é só aqui dois segundos que a gaita está aqui a reiniciar, e a gente arranca logo agora. Música Querem calar a gente de toda a maneira efetiva? Não querem que a gente faça o baile lá fora? Cortam-nos o pio aqui dentro? Música Está mal, está mal. Está mal, está mal. Música Vamos embora. Música Vai lá que aqui as gaitas pensam mais depressa do que eu. Música Está a ver? Está já. Vamos embora. Música Numa casa abandonada, em ruínas seguracadas, tudo que ela sombria, foi encontrada sozinha, foi encontrada sozinha, Música Uma guitarra velhinha, que os tempos da feralia. Música Ninguém sabe quem era, seria a terra severa, duvida algo que tu refia. Música Essa guitarra encontrada, numa casa abandonada, às portas da moria. Música Vem, a guitarra abandonada e escondida, numa casa que encerra, demorando e esquecida. Música Ai, que em Madeira, ouvir-te trinar agora, um padrinho redoroso, nos tempos de outra hora. Ai, que em Madeira, ouvir-te trinar agora, um padrinho redoroso, nos tempos de outra hora. Que em Madeira, ouvir-te trinar agora, um padrinho redoroso, nos tempos de outra hora. Música Mas quando a noite está cá, e não se ouve viva a alma, alguém diz que em Patazia. Música 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 Foi encontrada sozinha, uma guitarra velhinha, nos tempos de final dia. Música 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 Aí que me dera, vou ouvir-te treinar agora Um fadinho rigoroso, como nos tempos de outra hora Aí que me dera, vou ouvir-te treinar agora Um fadinho rigoroso, como nos tempos de outra hora Mais uma roupinha Aí que me dera, vou ouvir-te treinar agora Um fadinho rigoroso, como nos tempos de outra hora Aí que me dera, vou ouvir-te treinar agora Um fadinho rigoroso, como nos tempos de outra hora A venda de uma guitarra, joia Se não tem calor, não, cá agora Até depois quem é que vem cantar quando eu ficar sem voz Até estou enxercada, se eu der aqui uma ventoinha Eu vou ficar sem voz Assim é bom, é para perder calorias É melhor que ir ao ginásio Olá Obrigada por estarem aí Beijinhos a todos Tchau 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 Amém. 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 Nem sequer disseste adeus Como foi que te perdi O que foi que aconteceu Ia-me esperar aqui por ti Mas ao menos onde estás Para que eu possa te encontrar Afinal, o que mal quiser Tanto, tanto a te amar Vou-se embora Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi A hora interna fica à espera de ti Eu sei Mãezina, amo-te muito Beijinhos E sequer disseste adeus O que foi que te perdi O que foi que aconteceu E eu espero E eu espero aqui por ti Fico à espera de ti Vou-se embora Sem dizer um adeus E os meus sonhos Só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor interna fica à espera de ti Ai, 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 ai Filho Fico à espera de ti Fico à espera de ti Vamos lá E eu espero E eu espero que te perdi Amor interna fica à espera de ti Mãe, moleque, me zoome e estou. Para te poder amar Ter esta fecha linda Só penso que Deus me dê Deus me dê Muitas amas de vida Para te poder beijar Te for na tão sentida Só penso que Deus me dê Deus me dê Muitas amas de vida Uma vida checa Para ter-te amor Matar o desejo em mim Porque te amo Sem ter fim Porque te amo Sem ter fim E mesmo as vidas Para mim não chegavam Tão grande é o meu sentido Mas como só tenho uma Só me resta pedir Para te poder amar Ter esta fecha linda Só penso que Deus nos dê Deus nos dê Muitas amas de vida Para te poder beijar Te for na tão sentida Só penso que Deus nos dê Deus nos dê Muitas amas de vida E só mais uma voltinha Muitas amas de vida Em seis mil consul E muito amor Valeu! Uma vida tão breve Para viver o amor Não sou linda como é o meu Quero ter mais que tudo ter Quero ter mais que tudo ter Tuas vidas é pura E mesmo mil anos Eu sei que não eram demais Mas como só tenho esta Não ofereço nada mais Para te poder amar Ter esta fecha linda Só penso que Deus nos dê Deus nos dê Muitas amas de vida Para te poder beijar De forma tão recebida De forma tão recebida Só penso que Deus nos dê Deus nos dê Muitas amas de vida Para te poder beijar Esta fecha linda Só penso que Deus nos dê Deus nos dê Muitas amas de vida E é pra cá Para te poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus nos dê Deus nos dê E Deus a Deus de vida Só peço que Deus nos dê Deus nos dê E Deus a Deus de vida Deus a Deus de vida Paz e barulhão! Obrigada! Muito obrigada! 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 Deixa o olhar do meu lar, vai perder essa força E a mulher se abraçar, mãe que estou brigando Com cada roupa que agrada o seu amar Que passa a tarde toda, cuida toda a beleza Já dá a luz de vela, e amor, e amor do sobremesa Perto um do outro, a vida é de verde A solidão do espaço, o amor, a visão sede E olhar não tem jeito, de duvida vai comemorar A força da paixão que tem Dois corações e uma história Perto um do outro, a vida é de verde A solidão mais fácil, o amor que está ao ser de amor E olhar não tem jeito, de duvida vai comemorar A força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história E olhar não tem jeito, de duvida vai comemorar Essa história eu conheço Eu achei que nunca mais Iria que nunca mais E olhar não tem jeito, de duvida vai comemorar Irei te ligar de madrugada Eu só queria pensar em mim Vai ser agora ou nunca o quê? Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém eu mudo ou me estrói Vê se a saudade me mata Eu queria tanto te ver E eu ia arrepender Voltar de novo ao começo Já tô me vendo chora Se pra você voltar Pois essa história eu conheço Essa história eu conheço E eu ia te ligar De madrugada Eu só queria pensar em mim Vai ser agora ou nunca o quê? Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque eu ainda te amo Porque eu ainda te amo Amor que fica e que dói Ninguém eu mudo ou me estrói Essa saudade me mata Que eu ainda te amo Eu queria tanto te ver E eu ia arrepender Eu ainda te amo Mãe Eu já tô me vendo chora Se pra você voltar Pois essa história eu conheço Quebra-te mal por agora Vecino Queria tanto cime E não me arrepender Voltar de um bom começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu vou dar Pois essa história eu conheço Essa história eu conheço Dória!